Excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores advogados presentes, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre Moraes. Apresente causa representativa do tema 1075 de repercussão geral. Discuta-se a constitucionalidade do artigo 16 da lei da ação civil pública, que prevê, abro aspas, a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga homines apenas nos limites da competência territorial do órgão relator, fecho aspas. Recordo as importantes palavras de vossa excelência, ministro Fux. no último dia 10 de setembro, quando dá posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo rememorado as lições de dois grandes constitucionalistas. Conrad Hess, que afirma que a força normativa da Constituição é tanto maior quanto se alie ao sentimento constitucional de seu povo. E Peter Harben, que ao discorrer sobre a sociedade aberta aos intérpretes, deixa entrever que o povo também é exegeta da carta magna. O presente caso, por sua importância e pelo impacto social direto na efetividade da justiça, conduz a que se atente para a mobilização da sociedade civil em seu entorno, raras vezes vista nesta intensidade. Nos últimos meses, a Procuradoria-Geral da República recebeu várias manifestações de diferentes segmentos envolvidos com a proteção dos direitos coletivos, todas uníssimas na defesa da inconstitucionalidade do referido artigo 16. A título ilustrativo menciona a nota técnica expedida conjuntamente pelos representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pela Secretaria Nacional do Consumidor, o manifesto de diversos doutrinadores do processo coletivo e a nota pública conjunta do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Tamanha mobilização reflete a preocupação com os danos que podem ser causados à tutela coletiva, caso se admita a restrição da coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão julgador. O processo coletivo há de funcionar com instrumento eficaz, a plena salvaguarda do direito material tutelado e a ação civil pública há de mostrar-se útil para a concretização do seu objeto e para a plena entrega da prestação jurisdicional. O dispositivo questionado mescla, de modo inadequado, dois institutos, a competência e a coisa julgada, e o objetivo é limitar o poder do julgador nas ações civiles públicas. A eficácia da sentença para que alcance o objetivo de pacificação social que move o direito há de corresponder aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e os interesses metas individuais postos em juízo. A limitação geográfica desvirtuaria a natureza da ação civil pública e cediria direitos transindividuais envolvidos no litígio, indo de encontro às garantias do acesso à justiça, da isonomia e da segurança jurídica, afetando a eficiência da prestação jurisdicional. A restrição dos efeitos da sentença coletiva vulnera a própria igualdade de tratamento entre os juridicionados, que tem a garantia do seu interesse condicionado ao território da propositura da ação. Também acaba por neutralizar o regime de defesa coletiva e por fragmentar a demanda, indo na contramão da tendência uniformizadora da função jurisdicional. A conclusão explicitada aplica-se às ações civis públicas que versam sobre temas difusos e coletivos estricos de sucesso, mas também àqueles referentes aos direitos individuais homogêneos. Desse modo diverso, haveria tumulto processual e sobrecarga de trabalho para o judiciário, com manifesto prejuízo à administração da justiça e ao próprio interesse público. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em 97, em juízo de pré-libração ao examinar pedido de medida cautelar, examinou a norma com o mesmo conteúdo do atual artigo 16 da Lei da Assis Civil Pública e, como fez notar o eminente ministro Marco Aurélio na oportunidade, o Tribunal entendeu ausente relevância jurídica suficiente à concessão da liminar para suspender a eficácia do dispositivo. Desde então, ocorreram relevantes alterações no contexto constitucional e legal que reforçam data vênia e inconstitucionalidade arguída, apesar de alteração do artigo 16 da Lei da Assis Civil Pública, ter ocorrido em um contexto de justificada e legítima preocupação com abusos na utilização da ação coletiva, decorrente, sobretudo, da multiplicação de demandas e do risco de escolha seletiva do foro de ajuizamento dos feitos, é necessário reconhecer que o cenário normativo atual é outro, distinto, e o próprio sistema da tutela coletiva, em sua evolução, estabeleceu mecanismos que previnem o uso abusivo do Instituto. Destaca-se as atuais regras de prevenção na perspectiva do direito coletivo e o princípio da competência adequada, ambos aprimorados na jurisprudência do Coleno Superior Tribunal de Justiça, e que, considerando a opção do legislador brasileiro, pela técnica dos foros concorrentes nas ações coletivas, evitam a problemática do chamado fórum shopping. Em face desse quadro, o dispositivo refela-se razoável, seja porque é inadequado ao fim a que se propõe, na medida em que é insuficiente para evitar a escolha seletiva do foro para o processamento da ação coletiva, seja porque é necessário e desproporcional ao afetar, sobremaneira, a tutela dos direitos coletivos e o próprio funcionamento judiciário, em sacrifício excessivo a diversos direitos fundamentais. Há vários casos concretos de ações de âmbito nacional que foram essenciais para a tutela de direitos fundamentais. Dentre as questões tratadas, estão o combate coordenado à poluição causada pelas manchas de óleo em praias do Nordeste, a operação dos danos causados pelo rompimento de barragens e a reparação pela união de repassos a menor feitos ao Fundef. Essas iniciativas, bem como outras de proteção de direitos de pessoas vulneráveis nas áreas trabalhista, consumirista, ambiental, econômica e de proteção dos usuários de serviços públicos, seriam afetadas pela segmentação dos efeitos da coisa julgada, resultando em desequilíbrios regionais e quebra de isonomia, indo de encontro ao objetivo fundamental da República de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em face do exposto, reiterando os termos do parecer anteriormente oferecido nesses autos, o Procurador-Geral da República requer sejam desprovidos os recursos extraordinários, afirmando-se a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347, de 1985, com a redação dada pela Lei nº 9.494, de 1997, por restringir indevidamente e desproporcionalmente as garantias constitucionais da ação civil pública e os efeitos da coisa julgada e implicar obstáculo ao acesso à justiça e tratamento antisonômico aos juros dicionados. Agradeço a vossas excelências, atenção, mais uma vez, muito obrigado.